Ainda o COPE, a prisão de pistoleiros perigosíssimos. Agora, Douglas Magalhães. A operação realizada pelo COPE na manhã de hoje, na cidade de Pedro Alexandre, na Bahia, teve início com investigações em março deste ano, quando um ex-vereador da cidade de Poço Redondo foi assassinado em Santa Rosa do Hermírio. Tempos depois, outro assassinato de um vereador na cidade de Carira, o Jailto da Prear. Então, as investigações tiveram um mandamento e hoje, durante a madrugada, os policiais estiveram em Pedro Alexandre, quando na oportunidade prenderam três pessoas. Apreenderam fuzis e também escopetas de grosso calibre. Os presos foram identificados como a do Marcos Silva Souza, vulgo Donga, Cleciano Vieira Santos, conhecido por Gordo, e a da Gilson Nunes de Jesus. O secretário da Segurança Pública acompanhou do seu gabinete e esteve logo cedo aqui no COPE. O assessor de comunicação, Lucas Rosário, tem mais informações. Quais são elas? Bom, foi uma operação realizada na cidade de Pedro Alexandre, na Bahia, uma investigação de oito meses do Complexo de Operações Policiais Especiais, o COPE, da Polícia Civil de Segipe, um trabalho, inclusive, integrado com a Polícia Civil do Estado da Bahia. Foram presos três pessoas, três pistoleiros, com passagens pela polícia, com uma ficha vasta na região da Bahia, em Pedro Alexandre, em Coronel João Sá. Agiam também em algumas cidades aqui do Estado de Segipe. Alguns crimes de pistolagem foram praticados aqui em Segipe por esse trio. Um homem que resistiu à chegada da polícia, foram quase 40 minutos de tiroteio, inclusive, num povoado chamado Malhada Nova, lá em Pedro Alexandre. Depois desse tiroteio de quase 40 minutos, um homem foi alvejado, também envolvido com um grupo de pistoleiros, foi alvejado e acabou falecendo. Nesse momento, os policiais envolvidos na operação fazem todo o procedimento investigativo, os procedimentos de cartório, eles vão prestar depoimento durante toda a sexta-feira, final de semana vai ser também de levantamento de trabalho, e a gente vai detalhar no momento certo toda essa operação. Não demorou muito e os advogados dos acusados chegaram aqui à sede do COPE, mas foram barrados na portaria. Fui me dar um certo dia informando que eu não tive acesso aos meus pacientes com os clientes. Doutor, o senhor pode gravar a entrevista? O senhor é advogado de quantos presos? No momento nada. Nada, o senhor não pode adiantar nada? No momento nada, eu não tive acesso às investigações. De acordo com a polícia, os três homens que foram presos e o que morreu em confronto com a polícia são frios e calculistas, elementos da mais alta periculosidade que atuam no mundo da pistolagem. são do sindicato do crime. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, já passei inclusive a matéria mais ampla sobre os pistoleiros logo na abertura com o Marcos Couto e tinha que passar essa com o Douglas Magalhães, tal a importância da matéria e pelos dois repórteres que nós temos que são espetaculares. E aí